Volto no estilo oriental, com os olhinhos no horizontal O ritmo no natural, o rime é arte marcial Vou pra outro plano astral, mas o ouro não vou achá-lo Entre o marrom e o verde eu intercalo Pelos meus eu falo, manos não atraso Só fazemos parte da fauna cevagem que habita Esse terreno do acaso, bem que agora Eu podia mandar parar esse beat Mas sem esse beat eu não rimo Então volta o beat, LK no repeat Tem mano que tá no grafite, tem mano que são de niquite Tem mano DJ, VD, Castiflite É no esquizo que é o rap e o chip Nobru, funk, peixe, logri, ratão, nada Por bom dia sagrado, tem mano do Mato Grosso Sul, Bahia, Amsterdã e Goiás Tem diretoria, CS, cartão, uma margem Taz é amalgamar, Gil, tô nos parceiro Do horto da serra e sem esquecer do Andara Eu tô na roda com os meus simila No ambiente que me é familiar Eu tô no meu lar, de frente pro mar Só pra rimar, algo pra queimar Nada se iguala ao poder da fala E eu termino esse verso lembrando de vários irmãos Jus, Gabriel, Mesclavos, Fel, Picatão A simplicidade de viver na Babilô Com a cumplicidade que converte a vastidão Unidade pra acabar com a Babilô Imunidade é vida de complicação A simplicidade de viver na Babilô Com a cumplicidade que converte a vastidão Unidade pra acabar com a Babilô Simples sem complicação Sempre por simples, simples, fico dito aqui Escrito na ser visto, se entendido Absorvido pelo espírito Ferido negativo E sendo construído novo Positivo, ciclo, ciclo positivo, novo As mudanças chegando, novas parcerias Somando com 30, 30 gravando O rap que escrevia é santo, mano, eu canto Ipanema, calçada, traga, baga Que só paga quando acaba e acaba Com tua mágoa, amargo é tanto pranto E tudo que faço é exato, é claro, é nova era Novo por novo, importa que tem meta, certa, séria, merda Quem acha que tá alerta, diz que faz um som Mas não faz o que interessa, chip 30, 30, faz a festa Peraí, peraí, LK, bota o beat aí Oh, valeu, valeu É o porra É tanto que o fi